Música Olá, meu nome é São Felipe FM, também do Blanco de Otacir Radialista Todo mundo aqui, nosso amigo Guil, São Felipense Esse ano defendendo aí as cores da seleção de Euclides da Cunha E vou falar da sua participação também na seleção de Euclides da Cunha Vamos ouvir o bom dia aqui, seu amigo de Boa Bom dia, Guil Bom dia, pessoal Como é que você chegou até a seleção de Euclides da Cunha? Eu fui mais a trabalho na cidade, porque tem um sogro que mora lá Fui mais a trabalho, porque não estava achando possibilidade de emprego aqui Fui a trabalho, comecei a jogar bola na quadra lá E o pessoal me viu lá, gostou do meu trabalho, me jogando bola E me chamou para disputar um campeonato Nesse campeonato, me chamaram para disputar a seleção de Euclides da Cunha E como é que você viu a sua participação dentro da equipe da seleção de Euclides da Cunha? Minha participação foi, eu acho que foi melhor do que eu esperava Pois eu estava contundido, estava sobrepeso Muito acima do peso Fui para lá, consegui emagrecer, consegui jogar bem E consegui ajudar a nossa equipe a chegar até os 8º de final Que a gente saiu agora, domingo, para Santa Mária Como é que você avalia a qualidade do grupo da seleção de Euclides da Cunha? É um grupo realmente qualificado? Teria algumas peças que realmente foi o diferencial da equipe? Ou no contexto geral, realmente se tratou de um conjunto a equipe de Euclides da Cunha esse ano? A seleção de Euclides da Cunha foi um conjunto, uma família que fizemos na cidade de Euclides da Cunha Com pessoal de Kijing, pessoal de Canudos, pessoal de Maceté Fizemos um conjunto, uma família muito unida que lutou para as cores de Euclides da Cunha Em 2014, os torcedores de São Felipe sempre cobravam a sua participação Em virtude da lesão, você não pôde participar O sentimento fica naquele momento que você vê a torcida cobrando, pedindo a sua participação E você está ali, impossibilidade de estar participando É mais uma tristeza que eu senti por não estar podendo ajudar a São Felipe A disputar um campeonato intermunicipal Mas aqui tem muitos jogadores bons e conseguiram representar São Felipe bem E a questão da lesão, naquele ano foi assim, a impendência de sua participação Como é que você realmente conseguiu curar essa questão dessa lesão, Guil? Consegui, consegui sim Eu estava sobrepeso, muito acima E com o passar do tempo, fui perdendo o peso E o tornozelo eu já não sinto mais nada Foi uma questão de peso mesmo Eu estava muito forçando o tornozelo Então a causa da lesão foi o sobrepeso? Foi, foi sim E a sua expectativa lá para o futuro, você pensa realmente ainda em defender as cores da seleção de São Felipe? Claro, todo jogador sonha com jogar pela seleção de São Felipe O jogador de São Felipe é defender sua bandeira, sua pátria E correr atrás do seu objetivo que é jogar futebol Existe alguma diferença entre a questão do apoio do torcedor A participação da própria sociedade em si no esporte Entre o município de São Felipe e o que você jogou recentemente? Aqui é mais a questão de muita cobrança e pouco investimento no futebol das pessoas aqui de São Felipe Não só o futebol, mas tantos esportes como tem campeão brasileiro de boxe aqui É pouco incentivo e muita cobrança E lá eu achei muito incentivo para mim Porque eu estava já sobrepeso, eu estava correndo atrás de outras coisas Meu emprego, minha família, meus filhos, meus filhos E consegui um apoio do pessoal lá que me ajudaram muito a conseguir voltar a jogar futebol Aqui falamos com o nosso amigo Guil, né? E a questão da sua expectativa, né? Você falando que futuramente, agora com a questão da cura da lesão, né? Fica a expectativa de que no ano que vem, quem sabe, se São Felipe passa Para você poder defender as coisas também de São Felipe Entre as seleções que você enfrentou e as demais que estão aí chegando nessa reta final Você acha que qual dessas equipes aí tem grande chance de ser a campeã desse ano de 2015? Rapaz, eu... A seleção de Santa Mar é muito, muito boa Quem jogar contra ela tem que tomar muito cuidado Porque ele joga naquele abafo no meio de campo Não deixa o adversário jogar E não conheço a seleção de São Antônio hoje, não vi jogar ainda Mas esse confronto das duas vai ser muito bom para o Intermunicipal E muito bom para o povo de Santa Mar e o povo de São Antônio Jesus E a sua torcida fica por quem? Eu fico com o São Antônio Jesus por estar próximo aqui E tem jogadores até que possam vir jogar em São Felipe Santa Mar também tem muitos jogadores bons que jogam aqui por perto também Me cuidar das almas e tal, mas eu fico por São Antônio Jesus Agradecer aqui a Guilherme por sua participação conosco aqui no microfone da São Felipe FM Também no espaço do Bloco de Alta Serra de Alívio E deixar sempre o nosso microfone Especialmente você daqui a sua mensagem aí, né? Para os desportistas aqui do nosso município As pessoas que gostam aí E estar realmente participando de forma que o esporte realmente aconteça aqui no nosso município É, deixo meu recado aí para a galera que sonha em chegar a algum lugar Que procure buscar seu sonho Não deixe se levar por pessoas que não querem nada, não querem seu bem Corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir E aí E aí